Olá amiguinhos, hoje estou com um vídeo diferente, um carinha desconhecido sem motivo nenhum resolveu fazer flamme comigo, e ainda acabou se entregando utilizando 9 pulsos seguidos depois de usar uma terceira skill, o que vocês acham que é? Deixa nos comentários. Eu entrei numa partida aleatória com pessoas aleatórias e joguei de boa, dei 30k de dano com minha rei level 40 mas não ganhei porque meus parceiros eram todos pve, então esse cara veio se achar para cima de mim, em outra partida peguei minha Mari e acabou apanhando feito puta, enquanto eu dou 30k de dano com uma rei level 40, esse cara não chega nem a 10k jogando contra mim, fazia muito tempo em que ninguém fazia flamme comigo, então resolvi esculachar um pouco com o novato. 1. 2. 2. 3. 5. 6. 6. 6. 7. 6. 7. A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA 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 MÚSICA